Música Meu nome é Inês Pinheiro, Alexandre de Lima, sou gerente comercial e tenho um filho, Nicolas, e ele é trans. Sempre, com dois anos de idade, já não usava rosa, já não usava saia, já não usava vestido. Os brinquedos sempre eram dinossauros, carrinhos. E aí, só que eu achava que isso era o fato até pela questão do pai, porque como o pai brincava mais, eu achava que era uma forma de interagir melhor, né? Só que com seis anos é que foi a frase realmente mais marcante. Foi quando tinha uma festa junina na escola, e aí eu pedi pra ela vestir, tinha comprado um vestido de quadrilho e tudo. E aí ela simplesmente falou assim, não quero usar. E aí ela chorando muito, falou, mãe, quando é que você vai perceber que eu sou um menino no corpo de uma menina? E naquela hora eu fiquei estatalada, porque eu falei assim, eu achei até que... Porque eu falei assim, não, não é normal. Porque com seis anos ela falar com tanta firmeza, sabe? Aí foi quando eu tava nesse dia na casa da minha mãe também, e minha mãe olhou pra mim e falou assim, quando é que tu vai enxergar? E aí a gente começou a trabalhar tudo isso. E graças a Deus foi melhorando, e aí foi quando ela foi cortando o cabelo, foi trocando as roupas. A gente ia comprar, ela nunca ia na sessão feminina, ela sempre ia na sessão masculina. E aí comprava os bermudão, comprava as blusas mais folgadas. E aí foi quando eu fui realmente vendo que a Duda não era a Duda, era o Nicolas. E aí com a libertação, né, que a gente chama de libertação, ela realmente se identificou com o Nicolas, né? E graças a Deus hoje o convívio social dela ainda não é tão esperado como eu espero, que é de realmente um convívio melhor, mas é por conta dela. Ela, ele prefere não sair de casa, ele prefere ficar em casa, mas ele tem, graças a Deus, o apoio da escola, né? A escola em nenhum momento se negou a usar o nome social. Os professores todos chamam pelo nome de Nicolas, já tem o apelido de Nick, né? Ela tem, ele tem os amigos, pra mim é muito difícil. Tem horas assim que eu falo ela, ele, é muito ainda complicado pra mim, sabe? E aí a gente tá com essa questão, a gente procurou o CARV pra fazer ajuda tanto psicológica, porque eu tava precisando no atendimento psicológico, né? Todo processo eu vou ter que ter uma duração de tratamento, eu vou ter que ter laudo, eu vou ter o amparo. A gente veio por conta do CAPS de Cruzeiro e de CO, né, o CARV, aqui no Ministério Público, pra gente fazer o pedido, né, a solicitação, tanto de encaminhamento da parte psiquiátrica e psicológica, quanto a parte da documentação que é a jurídica. Então, quando a gente chegou aqui em Rio Branco, ela chegou em Rio Branco, ele chegou em Rio Branco, a gente veio em busca, né, dessa ajuda. Então assim, o nome social, o CPF, ele já tem. Que eu até dei de presente, porque o aniversário é 5 do 5. E aí, dia 3, a gente foi na Receita Federal e eu tirei. Então assim, pra mim foi muito emocionante, porque na hora que eu tive que assinar, a sensação que eu tive ali foi que era um novo, já uma nova sexta do ano de nascimento, uma nova pessoa. E ele também se emocionou, porque ele viu que eu tava emocionada, né, e ele viu que ele tinha um documento com o nome que ele pediu, né. Aí até o meu namorado brincou e falou assim, cara, tu é muito privilegiado. Muito, porque a gente nasce, os pais que escolhem os nomes. E tu teve a oportunidade de escolher o teu. Então, foi bem legal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto